Entramos em Xinxa e agora estamos procurando o nosso aparte hotel Parece uma cidade de guerra Meu amorzinho está tomando gosto pelo off-road E agora ele só quer entrar na terra Eu dei uma erradinha no GPS Agora eu consegui sair Só no off-road Xinxa enorme, a gente ainda conseguiu Que é sem lei, é, cozinhou ou já era? Pode entrar Vamos de novo seguir o GPS para mais uma vez entrarmos no meio do nada Isso Não, não é não Você quer que eu me prejudique, mas às vezes dá errado Ele falou o segundo farol Não me engança nenhum Eu quero ir no centro de Xinxa, eu quero ir no aparte hotel Eu não vou dormir no centro da rua Muito menos você Mas vamos mais Seguindo os toritos Toque toque, toque, toque E insisto que não falta é torito Não, 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 não Não, não, não Deixa eu cuidar das minhas canelas Deixa eu cuidar das minhas canelas